Fala aí, galera! Seja muito bem-vindo ao canal Pró-Matemática. Eu sou o professor Thiago. E na aula de hoje, eu trouxe aqui mais uma resolução de questão de concurso público, questão envolvendo função quadrática. Beleza, gente? Vamos lá para a questãozinha aqui? Então, está aqui a questão de função quadrática. Bom, gente, antes de começar a resolver essa questão, se você não conhece o meu canal, não inscrito o meu canal. Se inscreve aqui no canal. Toda semana eu estou postando aulas teóricas, resolução de exercícios, desafios, provas de concurso público. Então, se você gosta de matemática ou mesmo gosta, mas está afim de aprender, vem cá, vem aprender comigo. Tá bom, gente? E se você gostar dessa aula, se essa aula te ajudar em algum momento, professor, essa questão caiu na minha prova no colégio e tudo mais, curte, compartilha essa questão com mais gente para que eu possa ajudar essas pessoas aí a estudarem ou para suas provas bimestrais ou para um concurso público aí, né? Seja ele no âmbito técnico, militar, o que você desejar. Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos para a resoluçãozinha da questãozinha aqui, ó. Vamos lá. Em uma brincadeira, uma bola é arremessada para o alto e sua altura em relação ao solo, em função do tempo, é dado pela forma H de T é igual a menos meio T menos 2 ao quadrado, mais 5, com H em metros T em segundos. Assim que temos o gráfico de H em função de T, né? Então tá aqui, ó, H, né, que ele chamou aqui de altura, e o T que é o tempo. A bola foi arremessada aqui, atingiu aqui uma altura tal, e depois ela desceu na trocumete. Ó, dessa forma, determina a altura máxima atingida pela bola em... E em que instante de tempo isso aconteceu. Então, gente, vamos supor que isso aqui seja a altura máxima aqui, né? Ele quer saber que ponto que ela atingiu aqui, né, ó. Bom, e também quer saber em que instante isso aqui aconteceu. Na verdade, gente, o que ele quer saber são as coordenadas do vértice dessa parábola. Ele quer saber o Y do vértice e ele quer saber o X do vértice. Muito tranquilo aqui, gente. X e Y do vértice, formulazinho, ó. X do vértice, que também é conhecido como eixo de simetria, é menos B sobre 2 vezes o A. E o Y do vértice, que também é conhecido como valor de máximo ou de mínimo, depende da concavidade da parábola, formulazinha é menos delta sobre 4 vezes o A. Então, vamos lá. Aqui é a minha função, né, gente? Essa aqui é a minha funçãozinha, beleza? Tranquilo? Todo mundo consegue enxergar ali a função? Só que aqui, esse carinha aqui, ó, né, isso aqui é um produto notável. Eu tenho dois números, né, T menos 2 elevado ao quadrado. Isso aqui é um produto notável. A gente vai fazer da seguinte forma, ó. Esse menos meio, aqui no cantinho, aqui, ó, esperando, só esse produto notável se desenvolver. Como é que eu resolvo o produto notável, ó? Vai ficar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Esse é o parênteses. Aí tem o mais 5 aqui, só aguardando a vezinha dele, pra ser somado com alguém. Fazendo aqui, desenvolvendo esse produto notável, né, eu tenho aqui menos meio, né, que multiplica T ao quadrado, né, fazendo essa multiplicação aqui, eu tenho 4T, né, menos 4T, mais 2 ao quadrado é igual a 4. Aí o mais 5 aqui, só aguardando a vezinha dele. Belezinha? Deixa eu descer aqui um pouquinho. Pronto. Agora sim, agora eu posso fazer essa multiplicação, né, Ó, esse 1 vai distribuir por todos esses 3 termos aqui. Beleza? Vamos distribuir? Ó, T ao quadrado vezes menos 1 vai dar o próprio T ao quadrado, né? E aí esse 2 vai passar aqui pra baixo também multiplicando cada um, né? A gente tem que entender que aqui embaixo de cada um tem umzinho escondido. Perfeito? Então, T ao quadrado sobre 2. Beleza? Aqui é a mesma coisa, ó. Esse cara aqui vai multiplicar esse. Ah, antes, menos com mais dá menos. Pode esquecer do sinalzinho. Agora, menos com menos, eu já sei que já vou dar um mais, já vou meter já um maisinho aqui. 1 vezes 4 vai dar 4, só que dividido por 2 dá 2. Então aqui dá 2T. Beleza? Agora esse carinha vem aqui e multiplica com esse aqui. Mesma brincadeira. Menos com mais dá menos. 1 vezes 4 dá 4, que dividido por 2 vai dar 2. Beleza? Agora está aqui o mais 5. Você estava aguardando a vez dele somando, né? Então, a minha função, a minha função vai ficar da seguinte forma aqui, ó. Deixa eu só colocar uma linhazinha para eu escrever aqui do ladinho aqui, ó. Aqui do ladinho não vai caber, professor. Então, deixa eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu jogar um pouquinho mais para cá, que agora vai caber, né? Agora sobrou um espacinho ali. Posso escrever agora aqui. Beleza? Então, vamos lá. Acompanha aqui comigo. A função ficou, ó. H, H de T, né? Que é a função da altura em função do tempo. Vai ficar menos T ao quadrado sobre 2 mais 2T menos 2 com mais 5 dá mais 3. Então, está aqui. Essa é a minha função, gente. A função que gerou esse gráfico aqui é essa função. A gente tem aqui, ó, que o A, coeficiente A, ele vale menos 1 sobre 2. O coeficiente B ele vale 2, que está aqui, ó. E o coeficiente C ele vale 3. Tranquilo? Para todo mundo? Deu para compreender ele? A, B e C da função. Agora, gente, o que ele deseja é saber as coordenadas do vértice X e Y. vou lá voltar para o outro canto de lá, ó. As coordenadas X e Y do vértice. Está aqui, ó. X do vértice é menos B sobre 2 vezes o A, ou seja, menos 2 sobre 2 vezes o A que é menos 1 meio. Acompanha aqui comigo. Então, vai ficar menos 2 menos 2 sobre aqui, ó. Esse cara divide por esse aqui vai dar menos 1 e 2 vezes 1 é 2 menos com menos vai dar mais. Então, eu já sei que o instante em que essa bola vai atingir a altura máxima é após 2 segundos, né? É isso? segundos? 2 segundos. Então, primeira resposta após 2 segundos. Beleza? E agora, quer saber a altura máxima? A altura máxima é menos delta sobre 4 vezes o A. Fórmulazinha de delta, deixa eu voltar para cá, ó. Fórmulazinha de delta ficaria da seguinte forma. Delta vai ser igual B ao quadrado menos 4 vezes A, né? O A é menos 1 sobre 2 vezes C que é 3. Então, delta é igual 2 ao quadrado que é 4. Esse aqui divide por esse e aqui vai dar 2, né? Que é 4 por 2 é 2 e 2 vezes 3 é 6. Menos com menos dá mais. Então, aqui dá mais 6. Delta é igual a 10. voltando aqui para o Y do vértice eu tenho menos 10 que é menos delta sobre 4 vezes o menos 1 sobre 2. 4 vezes o A. Dividir esse por S aqui vai dar 2 e menos 10 dividido por 2 é igual a menos 5. Com o menos 1 aqui vai dar mais 5. Então, positivamente 5 aqui, ó. A altura é 5 resposta após 2 segundos a altura é de 5 metros. Essa é a altura máxima atingida após 2 segundos desse lançamento ali. Beleza, gente? Tranquilo? Questãozinha aí envolvendo função quadrática altura máxima coordenadas do vértice. Essa é a questão que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham entendido. Tenham gostado. Se gostou, curte a questão, compartilha para seu poder levar essa questão para mais gente, ajudar mais gente. Valeu, gente? Obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.